Eu posso ser meu amigo Ney, filho pródigo. Clássico Ney. Nada bom, hein, senhor? Vamos lá. Eu tinha bongado de corte, eu tinha bongado leiteiro, eu tinha um cavalo baio e um abundante celeiro. Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio e por todas as redondezas, queriam ouvir meus conselhos por causa de um par de olhos, azuis claros, corto do ar. Ai, 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 eu disse, meu pai, vou embora, eu vou procurar. Sem ela eu não posso ficar. Andei lado a lado com a morte, por esse mundo a vagar. Eu que era amigo da sorte, fui companheiro do azar. Então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou. Comi mal trafilhos e mundo, o pão que o diabo amassou. Depois de muitas andanças, encontrei-me com ela lombar. Sorrindo e bebendo com outros naquele lugar. Decidi que eu ia voltar. Ao longo do caminho da volta, a vergonha e a solidão, sem saber se seria bem-vindo por meus pais e também meus irmãos. Ao longe avistei minha casa, bateu forte o meu coração. O pranto escorreu do meu rosto, molhando a poeira do chão. Meu pai com seus braços abertos. Eu tinha bongado de corte, eu tinha bongado leiteiro. Eu tinha um cavalo baio e uma abundante celeiro.